Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversar com o Eduardo Barão. Barão cada dia traz um número pior da Covid-19 nos Estados Unidos. Novos recordes negativos sendo batidos por aí, né Barão? Bom dia. Fala Megali, bom dia pra você, pra Ellen, todo mundo aí no Brasil. Quem diria, né rapaz, dois anos depois do início da pandemia, ainda hoje a gente fala em recordes sendo batidos, mas essa é uma realidade que se impõe principalmente por causa dessa variante Ômicron. Então os Estados Unidos tiveram um novo recorde de casos, 488 mil pessoas testaram positivo pra Covid no dia de ontem, isso sem contar aquelas pessoas que fazem o teste em casa. Muitas simplesmente testam positivo e não avisam. Evidentemente elas não avisam nenhuma autoridade que testaram positivo, simplesmente fazem ali a quarentena em casa. Então se imagina que esse número pode ser maior. Essa é uma realidade que tem acontecido aqui nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo. Na Europa, casos, por exemplo, na França, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Malta e também no Reino Unido. Todos esses locais anunciaram recordes nesse final de ano, nessa pandemia de coronavírus. Algumas restrições, mais uma vez, foram impostas, principalmente na Europa. Vários governos, de alguma forma, restringiram, tentando evitar a proliferação desse vírus no final do ano. Agora, Megali, algumas ideias estão sendo discutidas aqui nos Estados Unidos. A primeira é, pra que vale ficar contando o número de casos? Já começaram a ter esse tipo de discussão por aqui, algo inimaginável até ontem, né? Falando justamente como esse vírus, teoricamente, ele é... Quer perguntar antes de eu terminar? Não, não, me causou estranheza essa discussão. É. Por que? Qual o argumento de quem acha que não tem o que contar? Isso. É porque, como essa variante, teoricamente, ela é menos letal do que as outras, né? Já virou uma situação mais comum no dia a dia. Insisto, isso não é uma discussão, isso é uma discussão, tá? Não há uma conclusão antes do pessoal começar a reclamar. Mas essa é a ideia. Ou seja, você tem um número menor de internados e menor de mortes, na comparação, por exemplo, com a Delta, que é muito mais letal. Já o Tedros Adhanom, o diretor-geral da OMS, disse que não, que é um momento muito complicado que você tenha a junção dessas duas variantes, tanto da Delta quanto da Ômicron. De qualquer forma, o Negari Alto tem chamado a atenção no mundo inteiro. Ninguém imaginava que, a essa altura do campeonato, ainda a gente continuasse com uma situação bastante complicada. Se tem uma boa notícia, nesta manhã, a Johnson & Johnson anunciou que a dose extra, que pode ser dada também no Brasil, enfim, aqui nos Estados Unidos, está sendo oferecida também, a dose extra, ela é eficaz contra a variante Ômicron, ou seja, mais uma farmacêutica anunciando que a vacina é eficaz contra essa nova variante, que está causando essa série de novos testes positivos em todo o mundo, Negari. O Barão, lá na Alemanha, os jogos de futebol, você deve saber disso, vão voltar a acontecer sem público, né? Não só na Bundesliga, mas também na Liga dos Campeões. O jogo entre Bayern e Barcelona já será com o estádio vazio. Isso está sendo discutido aí nos Estados Unidos também? Não, aqui pelo contrário, aqui o pessoal está liberando cada vez mais. Tanto é que a outra discussão foi essa mudança que o CDC, algo parecido com a Anvisa, determinou da quarentena menor. Você vai se lembrar que lá atrás a quarentena, para quem se contaminou com a Covid, era de 14 dias. O pessoal não podia sair de casa, ficar isolado durante 14 dias. Depois de um tempo, diminuíram para 10 dias. E agora, nessa semana, surpreendendo muita gente, inclusive é outro assunto que está sendo muito discutido por aqui, mas enfim, o órgão oficial, autoridades de saúde aqui do governo americano, anunciaram a redução para cinco dias. Pessoas ficando em casa por apenas cinco dias. E uma das ideias, sim, é essa de volta ao trabalho mais rápido, tocar a vida mais rápida, segundo os cientistas que anunciaram essa decisão polêmica, a contaminação é maior dois dias antes dos primeiros sintomas e até três dias depois que os primeiros sintomas aparecerem. Então, cinco dias é o prazo agora, aqui nos Estados Unidos, é a norma americana de quarentena, justamente para as pessoas poderem voltar ao trabalho. Mas assim, Megali, de novo, ontem tivemos mais de mil voos cancelados no mundo, aqui nos Estados Unidos quase metade disso. bares e restaurantes que estão fechando por falta de funcionários. E pior, clínicas de saúde, hospitais, enfermeiros, que não estão indo trabalhar porque testaram positivo para a Covid. Então, aquele ciclo que a gente tinha visto lá no começo da pandemia, voltou tudo agora de novo aqui nos Estados Unidos. Aliás, esse jogo entre Bayern e Barcelona já foi, já aconteceu sem público. Tá certo, o Barão volta daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station. Até, Barão. Até mais tarde. Valeu, pessoal.